Os sonhadores, lutar e vencer Aroniseko, King e Silva, Excelência Ai amigo, tu estás a apreciar mulher do outro Tu não sabes que ela investiu pra ficar linda Não tu podes fazer o mesmo, para lhe ver bonita A tua mulher não é feia, para tu deixar E leva ao salão, e leva ao shopping Lhe compra perfumes, roupas de luxo Ela vai ficar tão bela como aquelas que você aprecia Lhe compra cabelo, Lhe compra chinello Como é que ela vai ficar bonita como aquelas mulheres Lhe compra cabelo, Lhe compra chinello Como é que ela vai ficar bonita como aquelas mulheres Tu só quer apreciar, além de vestir Cabelo tu não compra, mas que lhe vê chique Tu não paga nada pra ela, mas que lhe vê bonita Ela cuida da casa, tu lhe traz Já lhe chama de fé, porque não usa bem Mano, mano, cuida bem da tua esposa Linda, linda, tua mulher já não quer lhe ver Chinello, nem cabelo, já não compra mais, porque Linda, linda como ela vai ficar Investimento que faz é só pra outras É preciso investir na tua mulher Mulher, esse dono chique, chique tá a saber Na tua casa com ela já não fica Porque tu só lhe vejo como suja Ele compra cabelo, Lhe compra chinello Como é que ela vai ficar bonita como aquelas mulheres Ele compra cabelo, Lhe compra chinello Como é que ela vai ficar bonita como aquelas mulheres E leva pra casa de beleza A ilha se é beleza Ela vai ficar tipo Maria da novela Lhe compra extensões, lhe compra calções Ela vai ficar tão bela Vai, vai, fica tão bela Ela tem boa beleza, é só lhe vestir Ela tem boa clareza, é só lhe mudar Lhe compra cabelo, Lhe compra chinello Ela vai ficar bonita A dia do mundo só não vai acreditar Lhe compra cabelo, Lhe compra chinello Como é que ela vai ficar bonita como aquelas mulheres Como é que ela vai ficar bonita como aquelas mulheres Ele cobra cabelo, ele cobra chinello Como é que ela vai ficar bonita como aqueles mole